Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que é isso? O que é isso? Espera! Poxa, é como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e bota com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que não se engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Puxa, como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói, né? Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Né? Quando a gente gosta Dói, né? O outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói, né?